Bolsonaro começou a ficar inelegível, começou o julgamento do Bolsonaro lá no TSE. Então eu queria ouvir o Zé Reinaldo e o Florestan, a expectativa essa semana pode ser que termine ou pode ser que algum ministro peça vistas e aí interromperia o julgamento, adiaria só a decisão. Tem todo um debate, Zé Reinaldo, aí na imprensa e eu vejo nos setores mais de direita. O Bolsonaro, e mesmo na esquerda, o Bolsonaro é inelegível, mas ele fica inelegível, mas continua forte. Parece que sim, ele é um ex-presidente da República. A sua avaliação sobre isso, um cenário pós-Bolsonaro inelegível, inclusive com as figuras de direita aí ficando mais livres para se lançar como lideranças desse campo. Se ele não ficar inelegível, vai ficar uma sensação de impunidade. Então isso é negativo, extremamente negativo. Então teria essa consequência também a ser levada em conta. Eu digo em relação àqueles que defendem que a inelegibilidade não seria algo positivo, mas manter o Bolsonaro elegível ou manter o Bolsonaro impune, isso seria algo desmoralizante para as instituições políticas e jurídicas do país e teria uma repercussão negativa na subjetividade do povo. Agora, é óbvio que a inelegibilidade do Bolsonaro, digamos que amanhã ou depois ele também venha a ser preso, que é outro capítulo dos embates políticos e jurídicos, isso não retira o respaldo político que ele tem, a força política que ele tem, porque a força política de uma liderança, no caso ele como liderança da extrema direita, ainda que ele seja um indivíduo completamente despreparado, desprovido de qualquer elemento de cultura política para exercer liderança do que quer que seja, mas ele é objetivamente um líder da extrema direita, são coisas aí no caso da nossa situação, essa liderança se prende a razões objetivas. Então, independentemente do que ocorra com ele, ele vai continuar forte, por que a extrema direita no Brasil é forte? E por que a extrema direita no Brasil é forte? Porque existe uma realidade social que alimenta a extrema direita, existem questões ligadas ao desenvolvimento político do Brasil, à cultura política do Brasil, ao massacre que a população sofreu com ideologias reacionárias, a própria maneira como os meios de comunicação que hoje se dizem anti-Bolsonaro, mas a própria maneira como eles se comportaram para indispor a população contra a esquerda, fez com que a extrema direita se tornasse forte na subjetividade do povo. Então, eu acho que a força do Bolsonaro não vai depender de se ele vai ficar elegível ou vai ficar ineligível, porque argumento assim, ah, ele vai posar de vítima, então vai ficar mais forte. Eu acho que não depende disso, e sim dos fatores que eu acabei de mencionar. Pesquisa dessa semana da Quest, só para trazer um dado a mais, diz que 42% estão contra a ineligibilidade do Bolsonaro, tem mais gente a favor de que ele fique ineligível, mas ele tem uma força ainda, e que a principal liderança, se ele sair do jogo, os bolsonaristas, em primeiro lugar, colocam o Tarcísio, o governador de São Paulo. Eu concordo plenamente com o que disse o Zé Reinaldo. Não dá para o Bolsonaro passar impune pelos crimes que ele cometeu. Nos Estados Unidos, o partido democrata, o partido do Biden, prefere enfrentar o Trump, que ele tem uma rejeição muito grande. O Bolsonaro também tem uma rejeição proibitiva para quem quer ser candidato à presidência da República, mas a gente não deve, nesse momento, deixar ele impune, porque ele tem que servir de exemplo. O que está em primeiro lugar agora é a democracia, e ele tem que ser julgado, investigado, julgado e condenado por todos os crimes que cometeu. Todos, e não são poucos. Tem uma lista enorme, tem um dossiê imenso de crimes que ele vai ter que responder. Eu sei que, certamente, são processos que vão se arrastar por alguns anos, mas todos têm que ser levados a cabo, e o Bolsonaro tem que pagar o preço dos crimes que cometeu, que, inclusive, envolve a questão dos Yanomans, envolve a questão da Covid, das mortes pela Covid, envolve as ameaças que ele fez à nossa democracia, que foram constantes, a instabilidade que ele colocou o país na parte da questão do armamento. Quer dizer, hoje você tem uma realidade bem diferente daquela que a gente tinha há 10 anos atrás. É uma sociedade que se armou, que você vê se reproduzindo aí cenas de violência por conta dessa política armamentista. Ou seja, ele tem que responder pelos crimes que cometeu. O processo na justiça eleitoral começou na semana passada, nessa semana que está terminando, e o julgamento foi interrompido e recomeça com o voto do relator, o Benedito Gonçalves. A dúvida agora é se haverá pedido de vista pelo Cássio Nunes e se outro ministro também possa fazer aí um pedido de vistas. Se houver esse pedido de vistas, o Bolsonaro ganha 90 dias, que são 60 do prazo normal de vistas, mais a questão das férias do judiciário, que são 30 dias. Então, voltaria a discussão em 90 dias. Ele ganharia três meses. Não sei se a gente tem que ficar atento. Eu acho que o ministro Raul Araújo, que não foi indicado pelo Bolsonaro, ele é próximo a Bolsonaro. e o Raul Araújo é o segundo a votar. Então, se ele decidir pedir vistas, isso atrapalha, porque se ele votar favorável à condenação, o Cássio Nunes só vai poder pedir vistas depois que todos já tenham votado. E aí fica sem sentido. Ele pode ganhar lá os 90 dias, mas está condenado, porque os votos vão ser feitos pelos ministros antes de chegar no Cássio Nunes, que tem aí uma gratidão pela indicação dele, pelo Bolsonaro, para o Supremo. Agora, o ministro Raul Araújo, ele é aquele ministro polêmico, que lembra daquele show que houve aqui em São Paulo? Não é Lula, é Lola Palusa. Lola Palusa. Que houve manifestação pró-Lula na campanha do ano passado, só que a gente estava em março ainda, a campanha não tinha começado. Mas houve manifestações de uma banda e das pessoas que estavam no evento gritando o nome do Lula. Enfim, era uma manifestação pró-Lula, pró-eleição do Lula. E aí, esse juiz disse que realmente era a campanha antecipada e proibiu que fosse feita qualquer manifestação espontânea. Isso vai contra. Como é que você fala que a multidão não pode expressar o seu sentimento e tal? E, ao mesmo tempo, ele foi aquele que liberou um uso de outdoor, que eu até mandei para você, de apoio de ruralistas ao Bolsonaro, que também era uma campanha antecipada e que colocava lá Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, a capital do agronegócio, produtor rural, acreditamos no Bolsonaro e tal. Isso aí, ele achou que não era campanha antecipada, pode colocar. Então, assim, ele é nitidamente um homem conservador e que me parece ter simpatias pelo Bolsonaro, porque se isso aí não é campanha antecipada, o que é? Então, vamos aguardar. Eu acho que o Bolsonaro não escapa dessa. Ele foi alertado várias vezes pelos ministros do Supremo durante todo, de 2021 a 2022, alertaram ele que ele estava cometendo um crime contra a democracia brasileira, contra a justiça eleitoral, por colocar em descrédito as urnas eletrônicas. Então, ele não pode dizer que ele foi pego de surpresa. E aí o o o o o o e o e Legenda por Sônia Ruberti